Os meus olhos veem os seus lábios de rubir A lua é pálida ao lado da sua face Desde a sua doçura que me rastreia aos pensamentos Onde habitou a minha embriaguez ao vinho E o mundo fez perder a direção E o mundo fez largar as suas mãos E os seus tesouros agora estão escondidos Nas ruínas do meu coração E o meu caminho para a taberna Tornou-se o espaço sagrado que somente a ti Vou te sobrir E o meu caminho para a taberna 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 E o meu caminho para a taberna